Capricha Scarpa, eu quero essa bola na rede, tomando posição, vai pra bola o Scarpa, com 13 minutos, 13 a Galo, eu quero essa bola na rede, eu quero a galera que tá no trânsito buzinando no gol do Galo, atenção, vai pra bola Scarpa, caixa! Gol do Galo, Scarpa, bateu, firme, forte, a bola vai pro fundo do barbante, o Galinho empata os 13 minutos do primeiro tempo, aqui na Boa Terra, Scarpa, no pênalti que o Pedrinho sofreu, ele vai pro fundo do barbante, mete no fundo do gol, é gol do Scarpa, é gol do Galo, Aô, goleirão Lucas Arcanjo, puxa, 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 ei, que tem peixe, Scarpa, vai no fundo do barbante, aos 13 minutos o Galinho empata o jogo e deixa tudo no seu lugar, um para o Atlético, um também para o Vitória, o Scarpa olhou pra trás do gol aqui com uma cara de espanto, porque quase o goleirão fez a defesa, mas Scarpa, ele foi pra rede, ele chamou a responsa sem o batedor oficial em campo, o Hulk Scarpa, vai Galo, vai Galo, canta alto pra massa ouvir, tá tudo igual no Barradão, Scarpa, Galo um, Vitória também um. Décimo terceiro, 13, 13 gols do Galo no campeonato brasileiro, terceiro de Gustavo Scarpa. Décimo terceiro, 13 gols do Galo no campeonato brasileiro, terceiro de Gustavo Scarpa.